Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON É, só testando novamente aí que estamos ao vivo. Se tiver alguém, por favor, dá um aviso. Ah, beleza. Então, só desculpar primeiro aí pelos problemas técnicos que tivemos aí. Bom, grande parte do que aconteceu aí é diferentes rotas, né, do que o pessoal viu do log desse randomizer. Agora é esperar aí pra ver qual que vai ser as grandes divergências na rota de cada um. Por enquanto tá bem parecido, né, eles fizeram as mesmas erros, só que agora o Kyong preferiu ir pela Soft Darkness, Enquanto a Pink decidiu ir pro Desert Palace. A Pink, se não me engano, ou Pink, né, decidiu pegar o King of Breamy, que é esse cara Jardim Azul aí. Enquanto o Kyong, ele decidiu pegar um escudo. E o Fire Rod, né. Bom, eu creio que alguém só deixou o escudo pra trás, né. Não deve ser tão importante assim pra ele no momento. Bom, agora ele tá indo pra Miserimire, vamos ver o que que temos aqui pra ele. Ah, tá, ou ele vai fazer de uma vez a dança, ou ele vai pegar apenas o pãozinho mágico. Enquanto isso, a Pink decidiu ir pra... Pra Bruxinha, deixa eu ver o que que ele dá. Bom, aqui a gente já começa a ver uma divergência bem grande, né, em relação aos itens que ele já tem. Por exemplo, a Pink já conseguiu o Master's World, enquanto o Kyong decidiu pegar o item que foi deixado pra trás no Desert Palace. Mas basicamente as rotas deles também convergento bem pra algo parecido, em questão de dungeons e itens. Nada muito fora do comum. Bem, olha, eu acho que eu estou teatro agora. Mas e aí, eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu vou falar, né. Posso colocar na face de uma onda só? Você tem que ficar com um nome de uma coisa bastante bem grande, né... Eu acho que você vai fazer isso com um nome. Eu acho que eu vou te ver. Eu não sei que vocêfeira, né. Eu acho que você tem um nome de você que ele não meia de uma foto, né. Eu acho que é uma coisa que você vai tentar, quer dizer, tipo, o? Eu acho que você vai estar aqui no dia. Cosmo pro final, eu acho que você vai ter ela como um nome, eu acho que faz o que é uma coisa. Ah, bem, agora provavelmente ele vai tentar terminar, o Pinkfed vai decidir terminar BELA SOFT DARK, ao que tudo indica aí Enquanto isso, Chong decidiu ir para Death Mountain, vamos ver que possíveis itens ele vai decidir pegar aqui Ah, tá, tem a Ice Rod pra ser pegar Ah, tá, ele tá indo para ir para o BNK agora, enquanto a Pinkfed tá decidindo ir agora também Bom, Chong agora entrando na Hookshot Cave Enquanto o Pink acabou de pegar bombas, que é necessário para ambos os Minis e Myrin ter do Rock Enquanto o Chong acabou de pegar o arco Ah, a Pink acabou de pegar flippers E a Blue Mail Já tem essa Kang agora, ainda vai buscar o bom É, rotas assim não muito diversas A única diferença por enquanto é que a Pink acabou indo para uma caverna e pegou o Book of Mudora Diferente do Chong, que acho que ele deixou passar essa Ele não achou muito importante também, pode ser que tenha sido isso Bom, enquanto o Pink tá indo agora buscar o arco O Chong decidiu... Olha o que tudo indica que ele tá indo para o deserto Para o Sub-Falace Assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é um cristal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tanta estratégia aí do Kyung pra enfrentar o Stargave... Esqueci o nome do bicho agora... Essa coisa do cheiro de olhos aí... Passando que Link continua sendo grande fura-olho... Encontrar a 노 perfume central... Um cachorro de canto real em cima do Nintendo... Não tô nem na verdade... Nem na verdade... Onde tá o Spring, o selva é sjum? Onde tá isso de novo? O Agent tá todo? O Og, o Kang agora é terminando Super Palace enquanto Link tem que estar bem na metade ainda do C? E... Com isso, chegamos basicamente na metade da RACE já, não dá pra dizer isso. Eu queria que tudo o que falta porque eu ia pegar o upgrade da espada, e talvez a Silver, se ele não quiser fazer o M7 um pouco mais arriscado. Então, por enquanto, dá pra se dizer que o Kyong está na frente em relação às danjas completadas. Mas tá bem parelho em questão de itens. Bom, agora o Kyong se dirigindo ao Skull Woods. O que tem realmente de interessante nele, além de completar a Bongeon, seria a Bagnet. Só que creio que ele não vai fazer o Seg Bagnet Noggin. ... ... ... ... ... A gente tem problemas aí para acertar o Minimaldorm Bom, a luta da Mottula é um pouquinho complicada devido ao fato de ter muitas spins aí andando e causa um lag tremendo Vamos ver como é que ele vai se sair na luta Então eu decidi lotar um pouquinho mais de cesta usando a spin do Taki Mas como vocês podem ver, o lag aqui é altamente impressionante nessa luta Pink também agora se dirigindo com o Woody Bom, com isso eu creio que só falta... Tive a sua ancha perfeita, então tá uma frejera pro Kyong e depois ele provavelmente vai pra Turtle Rock Enquanto isso, Pink tá com uma dungeon se não me engano lá atrás Ainda tem que fazer... Desert Pal... É Desert? Deixa eu dar uma olhada aqui É Desert Palace Bom, o jogo já tá bem encaminhado Creio que desses alguns minutos aí o pessoal já esteja chegando no Guinness Tower Bom, o Pink teve menos problemas ali andando Mottula devido ao fato de ela estar com a espada de basil Então isso ajudou bastante em questão de dano, o que faz com que ela consiga ganhar um pouco mais de tempo em relação à luta comparada ao Kyong Eu não imaginei que o Kyong fosse direto pra Turtle Rock em vez de fazer Tower of Hera primeiro Vamos ver aí o que o Kyong tem em mente depois de terminar Turtle Rock Bom, o Pink se dirigindo agora pra Miserie Maiden E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Uou, eu tinha falado do sabitor do Rock lá em relação a espada, daí também teve o Ice Rod, o que faz com que você já caminhe para poder fazer o Tugger Rock. Eu creio que deve ter sido isso na cabeça do Kyomi na hora de decidir ir direto para o Tugger Rock em vez de Tower of Heron. Até porque ninguém gosta de enfrentar o Modorme na Tower of Heron, devido ao fato dele ser extremamente previsível. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, Kyomi agora está se dirigindo para pegar o Ice Rod. Enquanto o Pink com a Silver Arrows aí, fazendo seu trabalho bem rápido Bom, como eu havia dito antes, eles estão bem parelhos em relação às coisas Devido ao fato que a Pink, no caso, pegou a Silver Arrows, que deixou tudo mais rápido para ele Sim, o Xande vai ser bem apertado devido a esse fato de ir da espada de Brake para a Pink Está fazendo com que ela ganhe bastante tempo em relação às boss fights Sim, o Xande vai ser um pouco mais rápido Sim, o Xande vai ser um pouco mais rápido Sim, o Xande vai ser um pouco mais rápido A silver estava nos oras do Min... Inferno Sobster Excelente luta aí do Pink, conseguiu fazer, se não me engano, em First Cycle, não cheguei a olhar direito Estava procurando sobre os Silver Arrows Vamos ver como é que vai ser a luta do Kiong Sim, principalmente com os Silver Arrows, tudo fica bem mais fácil Bom, basicamente todo o tempo que estava atrás do Pink, com os dois itens dele, acabou fazendo com que ele ficasse no aparelho novamente É isso que é interessante desse Spoiler Log Dependendo do jeito que você faz, você consegue, mesmo atrás, conseguir chegar junto, ou até ter passado A questão é, Kiong vai pegar ou não a Silver Arrows, é o que vai decidir a história toda Dois Itens do Toro do Rock, vai pegar ou não? Kiong vai tentar fazer Spin Dash, ali na... Na, na... 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 Bom, basicamente os dois já estão no Toro Ferreira, paro de enfrentar o Modorm e ver quem tem a pior sorte, e isso vai decidir bastante antes de chegar no H1. Então, Fernando, vai depender bastante ainda, temos aí um grande fator de RNG, que é o Modorm, também temos o H1, que é um outro fator de RNG bem pesado comparado com o... Comparado com o resto, então aí agora é quem tiver a melhor execução nos bosses, mas de fato a Silvers aí vai ajudar bastante a conseguir umas luchas melhores. Não, assim, é o mesmo para os dois, só que vai depender também de como eles vão... de como eles vão executar, né? Olha, por exemplo, aí o Kiong já teve aquela trolladinha do Modorm. Bom, basicamente agora eles estão empatados. Vai depender bastante agora da execução de como vai ser o Ganon's Tower. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Na luta contra o Ganon, a Silvers vai fazer bastante diferença. Já que o Kiong vai acabar tendo que fazer o Glitch pra poder acertar o Ganon. O que é que está em cumprindo? Não, assim, é o Kiong vai dar certo. Então, vamos lá. Bom, acirradíssimo aí essa última parte É, quem errar aí vai ter problemas Como diria nosso grande Balvin, isso aqui é teste para cardíaco Bom, não tem muito o que dizer, né, essa refight agora contra os Armored Knights A Pig tem vantagem devido aos healers Excelente parte também do Kiong, isso não fez ele perder bastante quase nada E mais uma vez estão aí, pau a pau, disputando aí para saber se vai ser realmente o Geno que vai definir o negócio Sim, a luta do Kiong foi excelente Fiquei tendo problemas para trazer os Mimics para perto Mas ainda assim a vantagem é silêncio Fiquei tendo problemas Já estamos chegando no próximo ponto É o próximo ponto aí para decidir quem vai ficar ainda na frente Que são os Lomolas, né Vamos ver aí como é que vai ser o look do Kiong Toda luta bem feita do Kiong ajuda ele ainda a ficar parelho Eita, esse Bonk aí não ajudou nem um pouco E uma excelente luta do Pink Caramba, First Cycle bonitinho Uma excelente Force Cycle bonitinho do Kiong Uma excelente Force Cycle bonitinho do Kiong Mas infelizmente o Pink já está dois Tiles na frente do Kiong Isso vai pesar bastante Eita, o que vai ganhar do Kiong Eita Kiong, não é assim não Kiong aí, começou a mostrar seu nervosismo Silvers aí se mostrando um pouco mais superior no quesito de tempo Não, não está certo não, o Gushani está com a espada 3 já Ele pegou no Tordorock a espada Bom, o Pink chegando agora no H2 Enquanto o Kiong está aí de novo, 3, 4 quadros de diferença Vamos ver como é que vai ser a luta aí do Pink Caramba, um triple já de cara, isso foi... Isso é ruim para o Kiong, só para dizer Ah, parece que o Kiong acabou tendo um double ali Ih Kiong, agora... Infelizmente, a não ser que... A não ser que o Pink acabe morrendo no Geno ou caindo Essa... Essa partida aí, está na mão dele Ou dela Por enquanto, nada demais na luta do Pink contra o Geno Está bem conciso aí Já entrando aí no stage 2 da luta Bom, ela tomou um dano aí Vai ter que ficar esperto, senão... Pode acabar morrendo E aí E aí E aí E é isso GG aí para a Pink Não, o Tyrion não é obrigatório Porém... É uma luta um pouco mais demorada, né? Devido ao falta de que você... Tecnicamente, só consegue acertar... Só consegue acertar... Vá ter que ser... No Gendo... Com... Com os Siege Revolts Porém, é um glitch Na qual, toda vez que ele se move Ele deixa... Ele deixa... Um frame... De... 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 De vulnerabilidade E isso faz com que ele possa dar o dano Tô... 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 Bom, acho que falta mais 3 de dano no diano para acabar com o Kiong. E é isso aí, GG para o Kiong também. Foi uma luta acerradíssima, infelizmente o Silver Elos acabou valendo a pena para Pink. E esperamos aí que o Kiong consiga na próxima race aí, conseguir voltar atrás aí na disputa e ganhar a próxima. Bom pessoal, vou deixando vocês aqui. O próximo que vai comentar vai ser o Sonic, se eu não me engano. Eu vou deixar vocês com ele, então eu vou me despedindo aqui e até a próxima. 1 1 Tchau, tchau.